Olá eu sou o André bem-vindo ao Flutrix hoje eu vou te explicar o passo a passo de como aplicar cor e tom na sua casa simples e fácil já deixa like se inscreve no canal se você é novo por aqui em cor e tom tinta você comprou essa coloração quer aplicar não sabe como tá com dúvida chegou no vídeo certo porque eu vou te explicar o passo a passo é muito simples e fácil eu tô utilizando o 1.7 preto azulado especial essa coloração tem queratina silicone filtro UV e Aniel já tem muito tempo essa marca aqui no Brasil então são produtos bons é muito importante antes de aplicar sua coloração realizar o teste da mecha para saber se o seu cabelo vai conseguir aguentar a coloração né e também se não vai irritar o seu couro cabeludo se você tiver muita sensibilidade muita alergia à química a produtos quando você aplica no cabelo então é importante você fazer o teste de mecha já utiliza essa tinta aqui cor e tom daniele gosta comenta então aí embaixo no vídeo para eu saber todo mundo que cai aqui nesse vídeo se você gostou da coloração se você não gostou se te deu alergia comenta aqui embaixo no vídeo tudo bem esta embalagem contém tem oxidante 75 ml também tem um tratamento 10 gramas um par de luvas e um folheto explicativo ensinando para você o passo a passo mas aqui no vídeo passo a passo vai ser muito mais simples e fácil de você entender agora eu vou fazer a minha misturinha do oxidante com a coloração creme cor e tom coloração creme queratina silicone filtro UV cobertura total de brancos por firme luminosa e douradora hidratação sedosidade e brilho 1.7 preto azulado especial pH baixo celas cutículas de hidroquantenol devolve brilho e maciez aos fios esse daqui a coloração creme cor firme luminosa e douradora 50 gramas fixação oxidante 20 volumes 75 ml esse daqui é o fixamento da cor que é muito importante você utilizar depois folheto explicativo cor e tom fabricante nl aqui no vídeo você vai ver o passo a passo muito simples e fácil já deixa like se inscreve no canal se você não inscrito ativo sininho apoia o canal deixe um valeu demais aí ó cuidado na hora de remover a luva que você pode rasgar ela ela vem muito grudada se você for mão de ferro vai detonar a luva antes mesmo de utilizar então muito cuidado já é bom desembaraçar o cabelo pra já começar a fazer aí a aplicação da tinta vou despejar todo o conteúdo aqui tá da coloração creme se o seu cabelo for muito curtinho você coloca a metade eu tô com meu cabelo descolorido tô com tão rosa também então eu quero que fique bem preto azulado então vou utilizar tudo esse creme de coloração é muito perfumado muito cheiroso vou colocar aqui a água oxigenada volume 20 não coloca fica tranquilo você vai conseguir fazer na sua casa a sua coloração e e aplicar também a sua cor e tom importante deixa like comenta no vídeo e vai mexer até misturar tudo tá e vou agora aplicar o passo a passo é muito simples já tem que tá com seu cabelo penteado desembaraçado para conseguir aplicar em todo o seu cabelo tranquilo e a tinta ficar também toda correta para não ficar manchado seu cabelo é muito importante porque se tiver embolado você passar no pedaço e não desembolar a tinta não conseguir penetrar naquele embolado depois vai ficar uma mancha que vai colorir aquele pedaço então é muito importante tá bem ter esse cabelo aí e vamos agora para aplicar a coloração que é mais importante vou tirar esse rosa aqui ó que tá no meu cabelo tem vídeo eu colorindo de rosa vou deixar aqui em cima vai aparecer aqui é só você clicar e assistir e também tem vídeo eu descolorindo o cabelo mas agora eu vou passar uma escurecer total vou passar o preto azulado a lua pequenininha essa lua é muito pequena o máximo pelo tempo todo na minha mão é um trafico E aí 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 40 minutos depois e olha o resultado ficou muito preto só não tá meio azulado um ponto negativo é a luva que não encaixa na mão então é complicado demais Realizei a aplicação do produto foi muito simples muito fácil você vai conseguir fazer aí na sua casa Sobrou muita tinta então poderia ter feito metade da bisnaga já dá para fazer uma segunda aplicação depois de um a dois meses evitar ficar lavando muito cabelo porque senão vai desbotar muito mais rápido a sua coloração se você tá com alguma dúvida comenta embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível Se inscreve no canal me ajuda Apoia o canal também É importante Ative o sininho Deixa like Para que o youtube possa recomendar esse vídeo Para outras pessoas que também estão na dúvida na hora de aplicar a tinta Tchau tchau Valeu e até o próximo vídeo Tchau